E aí galera, beleza? Eu sou o Cacabarros e hoje tô aqui pra mostrar pra vocês essas belezuras aqui ó, que são os dumpers da ibox, né? São os abafadores da ibox e antes da gente continuar esse vídeo, eu peço que você, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino aí pra ter as notificações de sempre que chegar vídeo novo, beleza? Muito bem? Então vamos lá, bom, esses são os dumpers, né? Eu tô usando já e já tenho acho que uns dois meses mais ou menos e putz, tô curtindo pra caramba porque são abafadores, né? E assim, embora eles sejam bem úteis em técnicas como ligado e tapping, né? Que ajuda na hora de abafar, eu tô acostumado a usar pra tudo, então assim, o meu, você pode ver que sempre tá aí nos vídeos, né? Na guitarra, sempre tá esse azulzinho aqui na guitarra azul, então ele sempre tá por aqui, né? Pra me auxiliar E putz, tô curtindo pra caramba, né? Resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que eles funcionam E vamos lá, agora a gente vai aí pra câmera mais aproximada primeiro aí pra vocês conhecerem melhor o produto Tá bom? E depois a gente vai ter algumas demonstrações também, beleza? Valeu, então é isso aí, tamo junto e é nóis Bom, beleza, então vamos lá, né? Vê aqui as caixinhas do dumper Vê que ele vem quando você compra Os três são exatamente a mesma coisa, então vou mostrar só um aqui pra vocês As caixinhas, elas são bem bonitinhas aqui, né? Cheio de informativos com os tamanhos do dumper Aqui vem uma notinha Quer ver? Pera aí É que eu sou artista, né? Então eles não precisam se preocupar muito com uma dessas aqui pra mim Mas ó, pra galera, pros clientes, ó Vem uma paradinha tipo assim, ó, código de barras, né? E o tamanho do dumper No caso esse aqui é um MD, que é o Medium, né? Eles tem quatro tamanhos Tem o SM, que é o Small Esse Small ele é indicado pra guitarras Baixos de quatro cordas, violões e ukulelês Tem o Midi, que é o Medium, né? É o MD, que é o Medium Que é esse aqui, que é pra guitarras Baixos de cinco cordas e violões Tem o LG, que é o Large Que é indicado pra baixo de seis cordas Guitarras de sete cordas Ou oito cordas E tem o Extra Large, né? O XL Que é daí pra baixos de sete a doze cordas Ou guitarras com mais de oito cordas, né? Então esse aqui Esse e esse, ó Eles são Medium, tá? E esse daqui É o Large Que é já pra guitarras de sete cordas Eu gosto bastante dele Eu uso mais ele Porque eu acho que ele é mais fácil de transitar pelo braço Embora os outros também sejam Mas sei lá Acho que é pra minha guitarra azul Mas enfim Quando você abre a caixinha, ó Tá aqui Eu tô usando uma mão só Porque eu tô segurando a câmera com a outra Mas, ó Quando você abre a caixinha Você tem aqui, ó Vários dizeres aqui Informações sobre o produto Modo de usar e tal Aí você tirou ele da caixinha Já era Tá pronto Pra pôr na guitarra Beleza? Então eu vou passar o vídeo de instalação aí Né? Do Do Dele Pra vocês sacarem Porque é bem simples O modo de instalação no braço da guitarra, né? Você vai Colocar ela aí Eu tenho vídeo tanto Instalando por frente Quanto por Por trás do braço Mas não tem segredo nenhum É só você É... Prender ele aí, né? Passar pelo Pelo buraquinho aqui Da... Da... Essa paradinha aqui Tem um buraco Né? E aí você vai prender ele Vai... Não deixa muito apertado, tá? Porque é igual eu falei Você consegue Deixar ele fora do braço Né? E depois trazer ele pra dentro do braço Pra deslizar Né? Tranquilamente Pra fazer as abafagens Beleza? Agora vamos ver as demonstrações aí Pra vocês sacarem Como que é a diferença De usar Ele No... Ou melhor Tocar a guitarra Com o damper E sem o damper, né? A diferença brutal aí Principalmente nos ligados Que é uma técnica Que eu odeio Mas enfim Foi bom pra mostrar pra vocês A galera que gosta Eu uso muito mais Quando eu tô fazendo tapping Né? Igual vocês viram No começo do vídeo E assim Dá pra... Você consegue usar No meio de uma música Tranquilamente Porque é fácil de Deslocar ele De um lado pro outro do braço Né? É... Só que assim Eu não aconselho você A... Fazer isso em Floyd Rose Tá? Se você tiver uma guitarra com Floyd É melhor você colocar Tipo assim Em músicas que você vai usar Do começo ao fim Tá? Porque na Floyd É mais difícil de você deslizar Né? Porque o Locknut acaba É... Travando Ali ele não consegue É... Passar por cima Né? Mas vamos ver as demonstrações Tá bom? Pra vocês sacarem as diferenças Beleza? Vamos lá então Tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.